E aí galera, beleza? Aqui dá valor, é o Patife e estou aqui com esta pessoa que eu não sei quem é. Ela apareceu no meu quarto, do nada, na minha casa. Vim salvar o dia. Tá morando aqui faz uma semana, uma Batgirl estranha, mas enfim, vamos responder a tag eu... Não. Ele e ela, né? Não eu e ela. Eu e ele e ela. É, ele e ela. Pra você que não sabe como é que funciona, é o seguinte, eu tô quibando isso de vários youtubers, sim, como tudo na internet. Eu tô quibando, eu tô copiando todo mundo, foda-se. Nada se cria, tudo se copia. Tudo, você acabou de copiar isso do Marcos Mion. Lógico que não, é do Chacrinha. Sério? Quantos anos você tem? Sei lá, ela é estranha. Ela tem cara de ser mais nova do que eu, mas ela assistiu o Chacrinha, tá estranho. Tá, é o seguinte, é um monte de pergunta e a gente só vai responder ele e ela e a gente vai ter, tipo, sei lá, 15 segundos pra debater o porquê. 15 segundos. Não vai ter um certo, vai ser, a gente só vai debater e vocês colocam no final quem que vocês acham que foi mais convincente na resposta da tag. Quem? Que obviamente vai ser, não sei, ele. Caralho, ele é muito bonitinho, né? Eu tinha planos pra esse cachorro no canal, nunca deu certo, tadinho, né? E eu comprei esse cachorro pra isso. Quem se apaixonou primeiro? Ele. Ele. Sim, fui eu. Tipo, seis meses antes, ela nem sabia que eu existia e eu vou parar a história por aqui, é melhor, né? Ele me perseguia. Eu stalkeava ela, eu stalkei ela, é sério, é sério. Bom, enfim. A gente ri pra não ficar perigoso. Sim. Quem é o mais carinhoso? Eu. Ele. Eu? Eu. Eu. Não, eu. Ela. 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 Mentira. Ela é muito bruta, vocês não estão ligados. Que absurdo. Quem, quem, quem... Ah, não tem cara de bruta? Fala sério. Eu. Eu. Quem é o mais ciumento? Ele. Ela. Vai dar merda, vai dar merda. Eu? Caralho, você viu que tipo assim, coisa boa, cada um aponta pra si, coisa ruim a gente aponta pro outro, tá ligado? Eu, você ciumenta quando? Ela é muito ciumenta, brother. Que absurdo. Ela é bem ciumenta, ela só não assume, mas ela é bem ciumenta. Você também não assume, quando que eu sou ciumenta? Você acha, você ciumenta quando? Quando você acorda e quando você vai dormir. Que absurdo. Gente, eu tô namorando outra pessoa. Mas eu nem sei quem é você, você tá aparecendo na minha casa do nada. Não, realmente, eu namoro o Batman. É estranho. Quem é o mais desorganizado? Ele. Sou eu. A minha casa é uma zona, esse quarto tava de ponta. Aliás, dá pra comparar. Olha o vídeo que eu gravei ontem, às 11. Ela chegou um pouquinho depois daquilo e ela que arrumou o quarto. Tipo, até mostra, tá lindo. É, nem tanto, né? Que tem coisa que tem milagre. Porque você não faz milagre, né? Desconhecida. Quem é o mais vaidoso? Eu. Ela. Ela. Ela demora duas horas pra se arrumar. Ela sempre se atrasa porque ela fica se arrumando. Se eu marquei alguma coisa com você e a gente se atrasou, foi culpa dela. Eu garanto. E ele fica com o cabelo, ó. Toda hora. Não, eu fico assim, mas... Cabelo, cabelo. É porque eu já tô feio. Se eu não arrumar meu cabelo, eu fico mais feio. Já conversou com uma pessoa que não olha pra você? Só fica no cabelo? É, tipo, não. A pergunta não é quem é mais egocêntrico, é quem é mais vaidoso. Aham. Sei. Respect. Quem cozinha melhor? Ela. Ele. Ah, tá. Ah, amor. O que você cozinha? E o misto quente que eu fiz esses dias? Mano, essa é a minha pior que a do ciumento. Mano, na moral, é assim. Ela cozinha mais coisas que eu. Quem cozinha melhor, eu. O que você cozinha? Por exemplo, vamos fazer uma disputa de misto quente. De quem que é melhor? Só misto quente. Miojo. Miojo. Quanto você fez miojo na sua vida? Pra mim nunca. Nossa, eu faço miojo direto. Não, mas pra mim vai a vez. Durante sete anos você nunca é miojo. Sete anos, brother. Caralho. Quem demora mais pra se arrumar? Ela. Tô na dúvida. Ah, vai te catar. Acho que deu empate. Ah, tá bom. Tá bom. Ela, ela. Você vai. Quem chora mais? Ela. Eu. Ela chora pra tudo, mano. É, eu choro pra tudo. Às vezes a gente tava passando na rua, tinha um caminho de formiga, eu pisei no caminho, ela ficou puta, começou a chorar. Eu ia fazer enterro pra formiga. Na praia, mentira, lembra? Não lembro. Ah, lembrou. Quem é o mais preguiçoso? Ele? Ele. Não precisa nem terminar. Eu sou muito preguiçoso. Ela finge que não, ela também é bastante. Não, ele é a preguiça em pessoa. Ela se apoia na minha preguiça. Fiquei preguiçosa com ele. Tá, verdade. Quem é o mais sonhador? Ele. É ela. Você sonha demais, ó. Você tá maluca? Você faz vídeo pro YouTube. Ponto pra ela. Quem é o mais sonhador? Ah, porra. A gente acabou de ler, é a primeira vez. Tá. Quem come mais? Ele. Eu como muito, velho. Eu como muito. Não, também só maldada, né? E ela não come nada. A gente vai no rodízio de japonês, ela come tipo um temaki e dois sushis. Eu como o resto. Tudo. Que exagero. Tudo, eu como tudo. Tudo, 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 tudo. É, às vezes tem que tomar cuidado, cadeira. Tudo, tudo. Quem ama mais? Eu. Ele. Oh, foi bonitinho. Quem dirige melhor? Ele. Ah, não. Ei. Você viu que ela quase falou ele? Ela quase falou. Eu não vou discutir isso. Eu fiquei na dúvida. Pera, volta. Então, eu tô falando. Eu dirijo melhor. Não dirige. Gente, ele dirige igual GTA, na rua. Eu dirijo bem. Eu dirijo mal no GTA, mas na vida real eu dirijo bem. Mentira. Eu tenho só uma pergunta pra fazer. Hoje a gente tava conversando de motoboy aqui. Ela briga com os motoboy na rua e eu sou elogiado pelos motoboys na rua. Ai, que mentira. O cara só fez um bibi e isso agora é elogio. Me agradeceu, ele mandou um joia. Então, olha, vou te falar que eu sou elogio pra ser na rua. É só um bibi. Só um elogio. Ah, mas o bibi dele é bibi. É, tô ligado como é que é, né? Quem é mais amigo dos outros? Ele. Ele. É. Ele é mais sociado. Eu sou mais falso. Eu minto melhor. Bem falso. Mentiroso. Eu sou mentiroso. Não seja amigo dele. Quem é o mais engraçado? Ele. Ninguém. Amor, para, vai. Eu passo essa. Para, vai. Não tenho humor de relacionamento. Mano, eu sou 100% humor de relacionamento. Ela é a parte da beleza, eu sou a parte do ser engraçado e divertido e legal. Não, não. Mano, eu erro 90% das piadas, mas o 10% que eu acerto compensa tudo. Não, não, não. Não é se a gente pula, né? Pulou. Passa para os universitários. Quem demora mais no banho? Ela. Sem dúvida. Gente, eu tô com dificuldade para responder rápido. Sério? É, ele. Ele demora muito mais. Ah, para, vai. Eu também, eu também 3 minutos, velho. Mentira. Ele demora uma eternidade. É porque eu caguei ela. E olha aqui, ele nem tem cara. Quem é o mais estressado? Ela. Ela. Ela, sem dúvida, mano. Tudo deixa ela irritada. Tudo, tudo. É, porque eu namoro ele, então. Tudo. É um bom passo para se estressar. Tudo deixa ela irritada. Tudo, tudo. A gente vai brigar depois desse vídeo, com certeza. Porque ela vai ter ficado estressada. Porque ele ficou tudo, 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 tudo. Quem é o mais responsável? Eu. Ele. Que você. Eu sou muito mais. Não, gente, não. Ele tá sendo... Muito mais. Gente, eu não quero nem falar. Se as pessoas vissem a verdade que tá escondida aqui, quem canta melhor? Ninguém. É, ninguém. Todo mundo canta muito mal aqui. Mas eu sou pior. Mas eu, pelo menos, canto o dia inteiro. Eu sou fanho. Tá, mas eu canto o dia inteiro. Eu tenho a língua presa. Mas eu canto o dia inteiro. E meus alunos adoram, gente. Canta uma musiquinha, vai, amor. Ah, é muito mico, né? Você vai cantar comigo? Não. Quem fala mais é o telefone. Eu. Ele odeia o telefone. Odeio falar no telefone, velho. Ele odeia mandar mensagem. Ele odeia atender o telefone. Eu sou bem chato mesmo. Não tem jeito. Manda uma carta. Talvez ele leia. Twitter pra mim. Arroba Gamer Patife. É. Eu não tenho Twitter. Inclusive, é bom falar que enquanto a gente tá fazendo esse vídeo aqui, tem pessoas mandando perguntas para a gente lá no Twitter. E eu já vi que tem muita bosta e vai sair no vídeo ou mais um especial hoje ou no de amanhã, dependendo do tempo que ela me deixar livre pra gravar GTA. Eu? Não, gente. Isso é muito absurdo. Quem dorme mais? Ele. Na verdade, eu durmo... Não, eu durmo mais. Ele não sabe tirar a soneca. Sabe aquela soneca? Ela não sabe dormir. Ela não dorme. Ela não dorme. Gente, ela não dorme. Ela não dorme. Ela dorme ativo. Ah, vamos tirar a soneca da tarde? Vamos. Soneca da tarde? Deixa eu falar. As pessoas dormem e tiram o quê? Meia hora, quarenta minutos, uma hora estourando. Quarenta minutos. Quem tira uma soneca de quarenta minutos? O tanto que você dorme numa noite, numa tarde. Ah, eu durmo, sei lá, três horas. Três horas e aí acorda reclamando. Três horas não é muito, cara. Acorda reclamando. Não, na moral, digita aí quanto tempo demora uma soneca da tarde sua. Uma soneca comum. Daquelas, tipo assim, preciso fechar os olhos. Quem é o mais atrapalhado? Ela. Ele. Ela. Ela é muito mais atrapalhada que eu. Ele é muito atrapalhado. Mas não, não, não. Vamos pra uma questão. Você é atrapalhada? Um pouco. Eu peso noventa e oito quilos e eu tenho um metro e noventa. E eu sou, tipo... A gente é equivalente. Só que ela é menor e mais delicada e ela é menina. Logo... Ela, você é mais atrapalhada. Ele. A gente faz a mesma coisa. A gente tem o mesmo potencial pra quebrar... Mentira, você quebraria um copo que eu não quebraria. Mano, vira e mexe aqui. Você derruba os bagulhos. Gente, eu não entendi nada. Você derruba tudo. Ai, pessoal, o que eu tenho que ele tá falando grego? Ela é muito atrapalhada. Você fala de uma maneira burra. Atrapalhada, sério. Tô perdido aqui. Tá, vai, ele é a próxima. Quem é o mais esquecido? Ele. Ele. Ele erra até a data de namoro. Eu erro tudo. Eu esqueço tudo. Eu não lembro de nada. Às vezes... Até hoje, ele acha que eu faço aniversário no 4 de julho. Eu já tentei explicar que isso é feriado americano. Mas não rolou. Quem você tá falando o aniversário pro meus inscritos? Quem é presente agora? É, 4 de junho. Feriado, entendeu? Quem é o mais competitivo? Ela. Eu. Ela. Definitivamente eu. Eu. Mas porque eu sou boa. Eu instigo a competição, entendeu? Plá, e ela cai na teia. Ela cai no meu mal assim. Ele é o famoso babaca, né? Próximo. E ela é estressada, lembra? Lá em cima, então. Que é o mais bonito. Ninguém. Ninguém. Nossa, você acabou com o namoro agora. Nossa, ela acabou com o namoro. Porque agora era aquele segundo momento fofo de eu falar, tipo, ela e você falar ele. Tá bom, então vamos fingir que a gente falou outra coisa? Não, eu não vou mentir. Eu não minto. Quem é a mais mentirosa? Você, Batman. Mas você não é o Batman. Quem é você? Eu tô bem triste mesmo. Assim, eu acho que o vídeo vai acabar por aqui. E depois dessa eu acho que eu tô solteiro, né? Pra mim. Eu não vou dar tchau, eu tô triste. Se despede aí, pede like. Tchau, galera. Foi isso. Se inscreve, dá like. E até a próxima. É assim? Desliga. Vou mandar beijo. Beijo! Quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra Xuxa. É. E a Sasha? Agora a gente tem um cumprimento. A gente... É segredo nosso aqui. Meu e Patifaria, entendeu? Ó, correria aqui, ó. A gente faz o continência junto. Então eles estão agora lá assistindo o vídeo assim, ó. Como é que você faz a continência? Tá certo, tudo bem. Eu aceito. Todo mundo junto. Eu falo vá. E quando eu faço leu, você joga a continência. Entendeu? Tá bom, vai. Então vá. Leu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.